Mateusinho da Voz É que eu nunca cancela as mensagens Se você só vê, não quer responder Tudo bem, ainda sinto saudade Duvida porque, só quero você E sou o cara que quer de verdade Fala esse, fala esse beck E olha pra mim com maldade Você sabe que tem tudo isso e muito mais Me pergunta que horas eu chego Na minha cara, a ponta do dedo Você sabe que isso é só medo Tô contigo e não é segredo Você chega a arrancar meu pingente Calma, a vida não tem concorrente E agora quebrou minha corrente Não basta o meu coração Vira e fala, olha na minha cara Que tu tem a solução Eu não tô vindo atrás de briga Nem de outra discussão Você acha que eu tô mentindo e eu mostrando que não Se um dia eu dei um vacilo Eu já te pedi perdão Vira e fala, olha na minha cara Que tu tem a solução Eu não tô vindo atrás de briga Nem de outra discussão Você acha que eu tô mentindo e eu mostrando que não Se um dia eu dei um vacilo Eu já te pedi perdão Mas tu falou demais, bê Brigo, brigo demais, bê Eu sei que errei E tu não ligou pra mim tanto fã, né? Tem outras bebê afim Pra que vou ficar correndo Atrás de ti Melhor eu ir e tchau Minha filha não vou carregar esse peso Aqui na minha consciência Enquanto você fica brigando, xingando Tôs querem ter minha presença Meu erro não tem justificativa Mas cê não reparou ainda Que você me deixando na pista Era tudo que suas amigas queriam Isso aqui vai ser hipocrisia Se eu não admitir que apesar de tudo Ainda queria ver você com a minha camisa Só de calcinha E será que hoje Cê topa uma recaída? Vira e fala, olha na minha cara Que tu tem a solução Eu não tô vindo atrás de briga Nem de outra discussão Você fala que eu tô mentindo e eu mostrando que não Se um dia eu dei um vacilo Eu já te pedi perdão Vira e fala, olha na minha cara Que tu tem a solução Eu não quero outra discussão Você acha que eu tô mentindo e eu mostrando que não Se um dia eu dei um vacilo Eu já te pedi perdão Eu já te pedi perdão e eu dei um vacilo Ela não me esquece, ela é foda Quanto mexe, ciga, dá, nem me pede Faz aquela, talvez sexe, boa estilo, Big Mac Mira, laser, te dá merda, hoje vai ser open back Me manda mensagem, fala que me adora Novinha, esperta, quer ganhar Pandora Se fizer o que eu mando, recebe agora Me divirto muito quando cê rebola Defende, defende, ela pede mais Mina sugou minha paz Na coberta satisfaz, aula em tudo que faz Hoje tá pedindo mais Não sou tipo esse rapaz, sabe que comigo é diferente E eu tô sempre no plantão, sabe a localização Cê me pede permissão, tu fosse marmotezão Essa mina é um furacão, pede pra não parar não Ela bagunçou com a minha mente Ela sobe, ela desce, ela nunca me esquece Ela é foda, quanto mexe, ciga, dá, nem me pede Faz aquela, talvez sexe, boa estilo, Big Mac Mira, laser, te dá merda, hoje vai ser open back Logo vi que era interesseiro Perguntou o peso da chain Te falei que é ouro maciço Perguntou se eu sou envolvido Bolei um da melhor que tem Tu senta firme, tem pra ninguém Pede pra eu te mostrar, cê tá firme Diz que tem tesão no bandido A peça tá do lado, você gosta disso Me envolvo com várias porque sou indeciso Cria do teu lago, sei bem onde piso Onde o crime rola, as áreas de risco É tão bom, quando você vem com esse vestido Ela sobe, desce ouvindo o som que eu fiz um milhão É pouco perto do que eu preciso, ambição Pode ser uma móvel e o destino Ela sobe, ela desce, ela nunca me esquece Ela é foda, quanto mexe, ciga, dá, nem me pede Faz aquela, talvez sexe, boa estilo, Big Mac Miraleza e te dá merda Hoje vai ser o P-B-B-K Essa garota tá dando em cima de mim Eu tô ligado na dela, ela tá afim Calma, a noite é uma criança, quer um copo de gin Sei que tu quer, sei que tu quer Deita na minha cama, jurou pra mim Sou mentirosa, pede que me ama Cê gosta do dia, quer minha fama? Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim É que cê tem essa mania De querer controlar a minha vida Tempo é dinheiro e eu tô na pista Por isso eu tô na correria É que ela adora essa vida E eu adoro ela Por cima Vai de liga, se não complica Ela me senta Três da madrugada Ela não pensa em parar de cavalgar Bandida viciante Desse jeito eu reconheço pelo olhar Desliga o telefone Que essa noite não tem hora pra acabar Tirar seu sutiã com a boca pra te impressionar Vem por baixo do meu entretom Vou sentir o gosto do batom Me vicio e ela tem o dom Eu converso tempo e ela me diz não Pergunta se eu tenho coração Cê sabe que eu tenho São três da madrugada Ela não pensa em parar de cavalgar Bandida viciante Desse jeito eu reconheço pelo olhar Desliga o telefone Que essa noite não tem hora pra acabar Tirar seu sutiã com a boca pra te impressionar Eu não sei se eu tenho Legenda Adriana Zanotto